Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nesse dia, está em Salmos capítulo 1, fala assim Abençoados com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às margens das águas correntes que dá o seu fruto apropriado e as suas folhas não murcham. Tudo quanto ele faz, ele prospera. O Salmos capítulo 1, o salmista Davi, ele traz uma verdade que é muito relevante, que nós possamos aplicar para nossas vidas. Verdades absolutas, que é aquele que vive a palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor. Esse não tem prazer de estar no meio das pessoas pecadoras, das pessoas que blasfemam o nome de Deus, de pessoas que fazem coisas que vão contra os princípios da palavra do Senhor. Nós podemos estar nesse meio, no nosso trabalho, no dia a dia a dia, mas devemos ser salvos, devemos ser luz, devemos ser instrumento de transformação e não ser influenciado por essas pessoas. Porque a Bíblia descreve tipos de pessoas que não têm compromisso com Deus, que zombam de Deus, que desprezam os princípios e relativizam as coisas de Deus. Mas aquele que é, aquele que pratica a palavra e vive a palavra e anda nos princípios da palavra do Senhor, a Bíblia fala que esse é feliz, é bem-aventurado, porque o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei lhe medita de dia e de noite. Qual o teu prazer? É ler a Bíblia? É orar? Está na presença do Senhor? É louvar o Senhor todo dia? O teu prazer é a mídia social, rede social, que hoje nós vemos as pessoas não tem mais tempo para orar, não tem tempo mais para ler a Bíblia, mas o celular ele não pode esquecer, porque o celular ele está toda hora navegando, vendo quem está mandando um WhatsApp, ele está vendo as manchetes da UOL, do Terra, está vendo joguinhos, e está tão distraído, que ele já não tem mais prazer na lei do Senhor. A Bíblia fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não devemos ser dominados por elas. Nós devemos ter prioridade no reino de Deus, ter prioridade, meditar na palavra do Senhor todo dia, para que as nossas decisões, nossas escolhas sejam pautadas na palavra do Senhor. E a Bíblia fala que ele que vive a palavra, anda na palavra, pratica a palavra, e tem o seu prazer estar na casa do Senhor, tem o seu prazer de andar com o Senhor, está no meio de pessoas que glorificam a Deus, que andam com Deus, que servem a Deus. Esse tipo de pessoa prospera, a sua caminhada é próspera, porque Deus se alegra em abençoar essa pessoa que agrada o coração de Deus. Está escrito em Salmos 37, verso 4, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do vosso coração. Porque nós devemos viver a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, para que a nossa fé cada vez mais cresça, e você seja conformado à imagem e semelhança de Deus, o caráter de Deus, que é amor, a paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Deus vai trabalhando no teu caráter, Deus vai trabalhando na tua mente, para que a tua mente seja uma mente de Cristo. Nós estamos sendo bombardeados por filosofias que vão contra os princípios da palavra de Deus, ideologia de gêneros. Nós estamos vivendo o tempo da volta de Jesus, Jesus está às portas, nós estamos vivendo um tempo de engano, e nós temos que nos voltar para o Senhor. Temos que realmente buscar o Senhor, buscar a palavra do Senhor, para que a gente possa discernir o que é santo, o que é profano, discernir aquilo que é bom, aquilo que é ruim, porque hoje está sendo relativizado a palavra do Senhor. Nós temos que crer, eu sou o que a Bíblia diz que eu tenho, que você tem que crer em todas as promessas de Deus. Você é filho de Deus, você tem o que a Bíblia diz que eu tenho, você tem promessas e mais promessas, mas para que essas promessas se cumpram na sua vida, você tem que viver essas promessas, você tem que acreditar, você tem que ter essa intimidade com o Senhor, porque Deus é fiel, Deus honra quem o honra, que você comece a declarar que Jesus é verdade, que Ele te liberta, que Ele esclarece, Ele abre os teus olhos, para que você possa caminhar nesta terra com discernimento, tendo a visão de Deus e a palavra do Senhor vai iluminar o teu caminho. Que você receba essa palavra, como está escrito no salmista, é bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, e que pratica a palavra do Senhor. Tudo quanto Ele faz, Ele prosperará. Eu te desafio, leia a Bíblia, toda ela, ainda esse ano. Você pode ainda, nesse segundo semestre, ler toda a Bíblia. Ou você lê todo dia dois versículos da palavra, dois capítulos, melhor, dois capítulos de cada livro da Bíblia. Começa a exercitar, começa a meditar, e começa a escrever os textos bíblicos na parede, começa a decorar, começa a se encher da palavra, a boca fala que tem cheio do coração, e certamente você vai estar guardando a tua mente de todo pensamento errado, sofismo, engano, e você vai poder realmente vencer as tentações, vencer os enganos com a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe.